Fala galera, aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje é para falar aí do filme de Jujutsu Kaisen Zero, The Movie. É isso mesmo, onde temos aí o protagonista Yuta. E obviamente não vai aparecer aí no caso Yuji Itadori. Esse caso aí é bem antes aí de Yuji Itadori. Mas teremos aí outros representantes que vimos aí na primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Principalmente aí Saturo Kojo, um dos melhores personagens aí na minha opinião de Jujutsu Kaisen. E esse filme galera, eu já vi e está muito, muito, muito interessante. No caso, nos cinemas brasileiros ele foi liberado aí dia 28 de abril. E nesse vídeo eu vou falar para vocês onde e como assistir Jujutsu Kaisen gratuitamente. Isso mesmo, para vocês assistirem galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo. Porque eu vou trazer uma novidade atrás da outra referente a Jujutsu Kaisen. Não só o filme, mas também aí a terceira temporada. Mas antes de mais nada galera, eu quero aí falar para vocês que na descrição eu vou deixar aí o link direto aí do meu WhatsApp. Do grupo do WhatsApp do canal do Bucky. É o quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode divulgar seus vídeos, falar sobre animes, enfim, fazer amizades, várias outras coisas. E também no Instagram, que é arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que sai aí um vídeo no canal do Bucky, eu posto lá no Instagram. A meta de likes para esse vídeo galera é de 150 likes e de 5 mil visualização. Conto com a ajuda de todos vocês. E lembrando galera, quando bater 50 mil inscritos, eu vou fazer parceiros aqui no canal. Bucky, como assim? Eu vou colocar aí o seu nome do seu canal e também o link do seu canal na descrição. Vou deixar aí o primeiro link na descrição. Parceiros, eu vou escolher galera, 5 pessoas. Bucky, o que eu tenho que fazer aí para concorrer a isso? No caso é só você se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Bucky. E obviamente, antes de começar galera, vamos dar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Arthur X-Force, para o Otaki From Rose, para o Luca, para o Juan, para a Gabi Princesa, para o Gustavo William, para o meu amigo aí, Assalte Mod, o canal dele galera é muito bom. Eu recomendo a todos vocês, para o Gustavo William, para o Dudu, para o João Utiha, para o Sam, para o Maracujá X, para o Enzo K2, para o VW Nerd, meu amigão que sempre comenta aí nos vídeos. E também meu amigão aí, Rimuros AMV. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve galera, é só você deixar um comentário, junto com a hashtag, após o comentário, canal do Bucky, tudo junto. Eu conto com a colaboração de vocês, com o like, com a inscrição e também compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Falando tudo isso galera, bora começar. Bom galera, como eu disse no começo do vídeo, o filme lançou dia 28 de abril nos cinemas dublados. Mas aí já temos galera, disponíveis em 3 sites que eu achei para todos vocês. Bucky, deixa o link na descrição, Bucky, deixa o nome aí na descrição. Galera, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. O que eu posso falar, primeira mão para vocês, e indicar bastante aí a autora, no caso, quem é a detentora, na verdade, dos direitos autorais de Jiu Tukais aqui no Brasil, é a Crunchyroll. E agora também, obviamente, vai ser a Fanny Major, no caso, quando vai lançar em um, vai lançar em outro. Porque aí, digamos, as duas são dos mesmos donos. Mas quem imposta mais, quem estava falando antemão, quando as duas não eram de um único dono, no caso aí a retentora oficial aí do anime Jiu Tukaisen, atualmente e única, aí é a Crunchyroll. Então assim, no caso, obviamente, na Crunchyroll, como lançou agora dia 28 de abril, provavelmente daqui uns 3 meses vai estar liberando aí na Crunchyroll. Possivelmente, no máximo aí uns torno, galera, de 3 meses, contando aí maio, junho e julho. Até julho, eles liberam lá na Crunchyroll. Mas é antemão aí, se você quer assistir, se você fala, Bucky, eu quero assistir agora, você colocou e me fala aí, é um site para eu estar assistindo. Então, galera, tem 3 sites. E o Animes, Rubro, o Sub Animes e o Love Flicks. Bucky, como eu chego, é só jogar no Google um desses 3 nomes. Ou então, se você quer mais agilidade para entrar no site direto, é só animesrubrius.net ou subanimes.bis ou então lovefix.pro. Um desses 3 sites aí tem o filme de Jiu Tukaisen. Ele vai abrir lá na tela inicial, você coloca no campo de busca Jiu Tukaisen, que vai aparecer lá o filme de Jiu Tukaisen para todos vocês. E lembrando a todos, novamente, galera, a Crunchyroll é a única retentora oficial do anime aqui no Brasil. E possivelmente, daqui uns 3 meses, eles vão estar liberando aí Jiu Tukaisen Zero. E também, obviamente, aí uma segunda temporada ainda esse ano. Eu acredito, galera, que em torno lá desse final do ano aí, digamos, lá para dezembro, novembro, eles podem estar aí liberando aí a segunda temporada de Jiu Tukaisen. Então, aí eles dão meio termo em relação a um filme de Jiu Tukaisen para estar lançando a segunda temporada para vocês entenderem melhor o passado de Saturo Gojo, para também o passado aí de Yuta, que agora no mangá está como, digamos, um protagonista da série. E também aí pelo arquivilão, pelo vilão, na verdade, aí da história de Jiu Tukaisen, que é o Gurugueto. Para vocês também entenderem melhor o amigo aí de Saturo Gojo. Beleza, galera? Qualquer coisa, se vocês acharem outro local, se vocês têm aí uma outra informação referente ao filme de Jiu Tukaisen e também, galera, referente à segunda temporada, é só deixar aqui no comentário que vai servir para mim e também para outros inscritos no canal. E se você quer aí saber mais coisas referentes a Jiu Tukaisen, é só se inscrever e ativar o sininho. Beleza, então, galera? Como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau!